Puta que pariu, tu viu? O que aconteceu? Ele passou, você não viu? Eu não vi. Olha aqui, ele passou de uma velocidade tão grande que eu cheguei a rodar, cara. Olha aqui. Onde foi aqui? Nossa, por isso que eu falo, não pode ficar nas portas, cara. Eu tava indo nas portas, o portão e a porta. Você tava começando a fazer as orações, eu desliguei. E aí, na hora que eu desliguei, você quase caiu de costas. Cara, vem pra cá, rapaz, não vou voltar aí mais não. Não volto. Como tudo é energia, o padrão vibratório de uma casa, seja ela velha ou abandonada ou nova, tem ligação direta com o estado de espírito dos seus moradores. Tudo fica impregnado nas paredes, em cada detalhe da casa. Percorremos essa casa e sentimos a sua vibração baixa, a energia sufocante. Nos deparamos com espíritos presos à costa terrestre, espíritos ligados ao apego e ao material. Vozes, gritos, barulhos vêm do além, para comprovar a comunicação entre mortos e vivos. Não estou aqui para ditar regras e, tampouco, limitar as minhas experiências. Mas convido você para fazer parte da minha visão paranormal. Olá, boa noite. Tem algum espírito, alguma entidade aqui no local? Quantos espíritos vocês estão aqui? Tem. Tem sim. Quantos espíritos vocês estão aqui? Um. 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 Falou um. Eu acho que tem mais, hein? Vocês estão mentindo para mim? Um. Um e vocês vão ver, né? É. Vamos entrar lá? Vamos lá. Dá licença, a gente pede licença para os espíritos e entidades. Ela está entrando na casa. Cara, a energia, ó, muito forte. Licença. A gente chegando aqui já está de cara, né? Com esse quadro. Acho que a família que morou aqui era uma família bastante religiosa, né? Nós já estivemos aqui, pessoal, durante o dia, eu e o Rafa. Confesso para vocês que foi bem tenso, né, Rafa? Foi. Fez muito barulho. Fez muito barulho. E é uma família, né? Que morava aqui. Vamos estar entrando aqui, Rafa? Nesse quarto aqui. Muito estranha casa. Energia pesada. E a presença de espírito é forte. Engraçado que o chão está úmido, né? Está, menino. E aqui ela tem as telhas, não está destelhada, não choveu também. Joga aqui o Rafa, olha só. É bem cheio de tranqueiraiada. Não está por aqui mesmo, né? Vamos. Estranho, né, cara? A sensação é muito... Forte, né? Não está por aqui. vocês se lembram de nós quando estivemos aqui? sim na outra vez que a gente esteve aqui durante o dia nós fizemos a comunicação com vocês algum espírito conseguiu se encaminhar? não deu para entender eu entendi falar uns oito foi o que eu entendi no começo será? entendi alguma coisa oito uns oito, dezoito eu acho muito não, não tem isso não nada é impossível, né gente um lugar, uma casa, nesse porte não é muito grande eu perguntei lá fora quantos espíritos tinha? eu acho que vocês estão mentindo claro que tinha só um mas eu sinto a presença de mais espíritos aqui tem mais espíritos aqui na casa? não não? tem de falar um só e qual é o seu nome? pode falar pra mim? falou o nome? eu não ouvi você pode repetir o seu nome? não essa voz mais grossa é algum guardião? algum espírito que está lá fora? é tem de falar isso ali, ó ele está aqui próximo da cozinha ele está aqui nessas janelas aqui e isso aí é eu pelo jeito ele está assim, Anderson está por aqui na cozinha na verdade essa casa tem duas vizinhas, né? tem essa e tem outra lá é cara, mas é muito sinistro, né? uma casa grande umas portas antigas vamos entrar nesse quarto aí, Rafa? vamos a gente pede licença, tá? estamos aqui com o propósito de ajudar vamos ver o lentinho vamos ver isso aqui, né, Rafa? não quando a gente veio, né? não estava quebrado não, a parede estava inteira não estava esse buraco aí, não o quadro, né? continuamos aí o quadro de santo como eu disse nossa senhora você é de uma pessoa bem religiosa, né? e atrás da porta tinha um terço continuou aí ainda? não não, tiraram? estava pendurado nesse prego aqui, ó olha lá para você ver não está mais alguém tirou alguém tirou é teve alguém aqui mexeu nas suas coisas? mexeram nas suas coisas? sim e a mesma pessoa que mexeu no terço foi a pessoa que fez o buraco aqui na parede? caramba foi dois é, o pessoal às vezes vem gravar nas casas, né? e acaba é, eles depredam o lugar eu não sei porque a pessoa tem isso na cabeça mas acaba fazendo essa falta de respeito, né? porque não sei o que faz essa estupidez tem essa necessidade, né? você pode fazer uma gravação você pode né? olha, telhas né? você vê que você pode fazer sem detonar a casa tem que ter respeito, né? pela casa pelos espíritos vocês vocês ficam chateados quando isso acontece? é eu não entendi o que a senhora falou, hein? isso ocorrece vocês? as pessoas virem bagunçar com a casa? tá tá falando bastante mas não tá tá, é tá difícil de entender é isso, pessoal é uma falta de respeito muito grande, né? aqui da outra vez, ó muito barulho, né? aqui o outro lá é, por isso que falou falou que tinha dois foi dois foi dois então foi dois buracos que fizeram pode ser isso que a gente não entendeu, né? é, falou foi dois dois buracos dois buracos ali, ó é pode ser isso, né? esse barulho esse banheiro aqui, ó fez muito barulho da outra vez, né? fez, fez sim deixa eu mostrar foi nesse aqui nesse canto onde fica ali, ó a caixinha d'água fez bastante barulho muito barulho ó barulhão barulhão é bem sufocante aqui, né? é, aqui é diferente dos outros cômodos, né? é mais mais sufocante sufocante, sim sufocante, cara faz tempo que essa casa está abandonada? não é vocês eram uma família aqui? é é é é é no final mas antes eu entendi falar assim era uma família de três tem barulho aqui fora, cara vamos lá ver eu tô arrepiado aqui, cara eu entendi falar era uma família de três cara que sensação que energia ali tem um poço, né? poço, né? quer medir com K2 pra ver como é que tá? eu peguei K2 hoje vamos dar uma olhada lá muito mato tem um poço claro que não dá pra ver o fundo porque é muito fundo fundo tem algum espírito que fica aqui próximo ao poço? tem, sim ó o K2, ó K2 no sinal e o sinal aqui, ó e esse espírito ele tá aqui próximo de nós? isso vindo, né? é e é o guardião aqui do local é e vocês é acho que tinha uma senhora, né? essa senhora parece que foi velada aqui nessa casa é isso mesmo? foi faz tempo que vocês opa relou em mim é atrás de você é atrás de mim de leve, bem de leve quem foi que relou em mim aqui foi vocês? foi pode falar pode falar o nome de quem relou em mim? é não consegui entender não entendi a mulher que falou fui ela falou relou em você e qual que é o seu nome? falou mas eu não consegui compreender não vamos tá voltando lá? vamos já já bem difícil, né? muito massa ela foi 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 A casa é bem pesada Olha a energia bem sufocada, né? Aconteceu muitas coisas aqui nessa casa Vocês podem me dizer? Sim Por que a energia dessa casa é tão sufocante? A gente entra aqui e sente falta de ar É espírito? É vocês quem fazem essa energia? É eu e mais algumas pessoas, sim Olha Muito forte, cara Essa casa, ela é vista como mal-assombrada? Falou bem baixinho, cara Quem que era a pessoa bem religiosa aqui na casa? Que tinha esses quadros aqui, ó Quem que era religioso aqui? Falou bem Falou bem Falou bem Falou bem Como é que é o nome do senhor? Afonso? Escutei, escutou? Arrastar o pé assim, né? Parece que arrastou o pé aqui assim, ó Sim No cômodo do lado Aqui no quarto não tinha outra santa, não foi? Aqui, né? Isso mesmo, tem outra santa aí É Aqui tem esse quadro antigo também Vocês andavam aqui? Andei Andei E aqui também, da outra vez Fez um barulho muito forte em cima da minha cabeça Aqui, lembra? Aham Esse quadro também era teu? Pode? Você pode me dizer? Acho que deu risada? Parece Eu entendi falar não De quem que era, então, esse quadro? Quem que dormia aqui nesse quarto? A mulher A mulher Qual o nome da mulher? Parece que falou alguma coisa que eu não entendi Quem que tirou o terço que estava atrás da porta? É o meu terço Entendi Era, né? Era E vocês estão precisando de ajuda aqui? Entendi que sim E agora, quantos espíritos tem aqui? Porque tem mais de um espírito? Quantos que tem? Tem mais de um espírito que tem? Tem mais de um espírito que chegou aqui próximo do K2? Ó É, são vários falando ao mesmo tempo São Quem que é o espírito que está próximo do Anderson ali? Que está acionando o K2? Aqui perto de mim Ali 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 Dá para escutar alguns barulhinhos, né? Dá, eu ouvi barulho agora Parece que é lá na... No fundo, né? Eu escutei lá onde está Lá na cozinha, lá Eles ficam andando, né? Vamos lá ver se... Se o K2 aciona lá Que energia, que sensação, que forte Vocês andaram aqui na cozinha? É E quem que foi? Tem andou aqui? O ruim O ruim? O ruim Aqui tem um espírito ruim? Tem sim E esse espírito ruim, ele... O que ele faz aqui? Lá em cima Ele mora aqui? Barulho, a gente... Mas a gente se escuta Está escutando alguma coisa? O K2 dando sinal É, não estava dando sinal Agora ele acabou estacionando Estão mais próximo É que a nossa luz Atrapalha um pouco, né? Quer diminuir a luz? Não Olha, a gente não pisava No negócio Não, pessoal Sabe por quê? Seguinte Como tem espírito ruim, né? A hora que a gente diminuir a luz Ele vai vir para cima da gente E a intenção não é essa, né? Não é fazer... Não é ficar medindo força Nem nada com espírito, né? A intenção é ajudar Então, assim... Se já falou que tem espírito ruim Ela que a gente diminui Ele vai chegar Isso aí é óbvio Então, a nossa proteção Na verdade Acaba sendo a maior parte dela A luz Que a luz vai acabar fazendo com que eles Mantenham uma certa distância Então, na verdade Nós queremos o quê? Nós queremos pegar a imagem E também poder ajudar Porque escutar a gente escuta, né? A todo tempo É uma pena que às vezes Os nossos microfones não conseguem captar Né? Mas já pegamos muito barulho também, né, Rafa? Já Então, é melhor a gente não tirar a luz Porque senão eles vão vir para cima, né? Ó, está escutando? Escutei agora Parece uma pedrinha, né? Aqui, ó Atrás de mim, né? Uma pedrinha Então, o que vai acontecer? Eu já vi... Ó, de novo Foi, de novo Fez barulho de novo Uma pedrinha, parece Atrás aqui, ó Eu já vi Ó, de novo Então, o que vai acontecer? Eu vi que eles mentiram Eles falavam que estava em um espírito só Mas eles estão em mais Então, eles podem fazer uma cilada O que é isso? Não sei Não foi você? Nem eu O louco O que é isso, Rafa? Não sei Pelo amor de Deus, cara Vamos sair para fora? Eu acho que eles já estão atacando a gente Eu achei que tinha sido você Não, caiu dentro da caixa Por isso que eu fiquei tranquilo Caiu dentro da caixa O que é aquilo? Não sei o que é aquilo Parece um... Caiu dentro da caixa Uma peça Eu vi que bateu no chão e caiu dentro da caixa Mas caiu da onde? Não sei Já passou Caiu Simulado Que que é isso? Não sei Sei lá Vamos sair para lá Porque Se tem um ruim É vocês que derrubaram isso aqui? É nossa Vocês estão tentando Assustar? Não Vocês estão fazendo isso Para assustar a gente? Não sei Não consegui entender Eu entendi A mulher mais velha Falar não sei E a mais nova Falar Somos Ou sai O espírito ruim Está aqui Próximo de nós? Ok Nossa Quase Infecto Sim Vamos estar Mudando de forma Onde? Aqui? Pode ser No banheiro aqui Que fazia barulho Vamos ver se tem alguém aqui Exato Um barulho alto Não caiu Nenhuma coisa no pé Qual o lugar da casa Que vocês ficam mais? Cozinha É onde a gente estava Não Não é onde a gente estava Aqui também é uma cozinha Ah é verdade Ali ó São duas cozinhas Nessa casa É verdade Aqui era uma pia Onde tem esse cano de água Foi vocês Que fizeram aquele barulho Lá na cozinha? Bora Bora É A nossa presença Já está incomodando vocês? Ah Não É o ruim É o ruim É o ruim de novo O ruim manda nessa casa? Ah Manda Qual o nome do ruim? Conseguiu entender? Não Também não Eu estou Eu estou meio assim Atencivo Pelo O barulho que fez lá A gente acaba perdendo um pouco A sensibilidade de ouvir Nós podemos fazer as orações Para vocês? Sim Da outra vez que a gente fez as orações Passou algum espírito? Isso Isso Então a gente vai estar fazendo as orações Pedindo para que vocês Possam ser encaminhados Que vocês consigam se desprender E ir para o Plano de tratamento espiritual Tá certo? Entendi Positiva a resposta Vamos Está indo mais para frente Olha o Rafa Vamos Eu acabei de ver uma 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 pessoa ali Aqui? É Perto daquele No móveis Que tem ali Olha Da minha letra De uma estante Quem foi que eu vi aqui? Perto da imagem Olha Estou arrepiado Cara Quem foi que eu vi aqui? Eu 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 vi alguém Parece que abaixado Tipo ajoelhado Tinha alguém rezando Aqui no pé da santa? Sou eu ali A voz de mulher mais jovem Você estava rezando aqui? Sim Então você aceita Nossas orações Para você passar Falou bem embaixo Você que falou? Mas falou Alguma coisa bem embaixo Ó Andando Para onde? Para cá Para Você não escutou, cara? Não, eu estava lá Perder a janela Nossa, cara Sufocante, velho Olha aqui, ó Alguém andou aqui? Sim Sim A tia A tia A tia Foi a tia de vocês Que andou aqui? Vai lá Sim Vai lá Era ela Era ela que estava ajoelhada Lá no pé da santa? Ou não Ou não Era 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 Eu vi tipo Um espírito de alguém Que estava ajoelhado lá Quantos vocês estão aqui agora Nesse momento? Em dois Entendi Em dois eles não estão Estão em mais Por que vocês estão mentindo Para a gente? Você vai ver É, eu já vi ali um espírito Por que vocês estão mentindo? Não sei Não sei Sai 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 Sai, né? É Bom, pessoal É uma casa bem complicada, né? Não tem só dois espíritos Isso até, né, Rafa? Dá para a gente ver Pelos barulhos Pela, né? Tem mais As vozes que a gente escuta aqui Pelo Spirit Box, né? Então tem mais espíritos Não sei por que hoje Eles não estão querendo Dar um número exato, né? E fala sempre Que tem um ruim aqui É uma casa de ficha Como eu disse Nem sempre, né? Que a gente vem E os espíritos já passam De uma vez Não é assim que funciona Tá? É todo um procedimento, né? Ninguém consegue Às vezes Quem é magoado Com o outro Perdoar no mesmo dia, né? Então, assim É todo um processo, né? E para os espíritos também Mas a gente vai fazer As orações As orações É feita em off, tá, pessoal? Porque a intenção do canal Não é Trazer aqui A religião, né? E sim É o amor, né? Que a nossa religião Seja o amor Então a gente Vai seguir dessa forma Por isso que eu faço As orações em off Muita gente pergunta Mas você não fez orações? Sim, eu faço as orações Só que elas são A gente desliga as câmeras E faz a oração Depois a gente volta Para perguntar Para os espíritos Que ficaram aqui Se eles podem, né? Dizer se algum espírito Se desprendeu Ou não, tá? Então a gente Eu prefiro que seja assim Porque a intenção Não é divulgar Aqui no canal É oração E sim fazer o bem Para essas almas Que estão aqui perdidas Muita gente Às vezes duvida Mas está convidado Quem quiser Qualquer inscrito Vim para a gente Enfrentar uma casa Dessa que não é fácil Uma casa bem sufocante Uma casa de uma energia Bem pesada E que tem muitos espíritos Precisando de ajuda Então vamos rezar Vamos interceder Vamos fazer nossas orações Para eles E vibrar energeticamente Positivamente Por isso a gente consegue Encaminhar uma alma Um espírito desse Para a luz Vamos lá, Rafa? Vamos fazer as orações? Vamos lá, vamos fazer Cara Naquela hora da cozinha ali Eu ia falar para você Então eu achei que você Tinha pisado em alguma coisa Não, eu vi caindo Um negócio Bateu no chão E pulou dentro da caixa Eu não vi Nossa, mas eu fiquei muito assustado Vamos fazer as orações Vamos fazer as orações Estou sentindo um pouco Sufocado aqui Você não gostou? Está sentindo não? Eu senti lá no banheiro Nossa, no banheiro Muito pesado No banheiro eu estava bem sufocado Aqui está menos, eu acho Vamos fazer Fazer aí na área Aqui na varandinha Está muito sufocado A minha garganta já está indo para o pau Puta que pariu Tu viu? O que aconteceu? Ele passou Você não viu? Eu não vi Olha aqui Ele passou de uma velocidade tão grande Que eu cheguei a rodar, cara Olha aqui Onde foi? Aqui? Nossa, eu estava bem Por isso que eu falo Não pode ficar nas portas, cara Eu estava entre as portas O portão e a porta Ele fazia isso Você estava começando a fazer as orações Eu desliguei Na hora que eu desliguei Você quase caiu de costas Cara, vem para cá, rapaz Não vou voltar mais não Não volto Caraca Ele chegou a me rodar, cara A gente fez as orações E eu gostaria de saber se algum espírito passou para o plano espiritual Você pode me dizer se algum espírito conseguiu se desprender? A menina? Tinha uma moça mais jovem Dá para sentir? Tinha Pela voz Eu estava fazendo as orações aqui Quem que foi que esbarrou em mim aqui Que eu quase caí? Vocês podem me dizer? Entendeu? Parece que eu entendi alguma coisa com Jesus Eu também entendi É isso mesmo? Por isso que eu perguntei para você Se você entendeu Não sei o que Jesus Alguém deve ter passado, né? Algum espírito deve ter passado Com Jesus Alguma coisa assim Só se eu estiver errado, gente Bom, pessoal É isso, né? A gente agradece aí a comunicação Não deu para entender muito aqui Mas fica aí, né? Registrado mais essa Essa investigação E tomara que esses espíritos consigam, né? Aos poucos se desprender E passar aí, né? Conseguir se encontrar com a luz, né? Porque Não adianta ficar preso a essa casa, né? Onde já não tem mais Vida, né? Vamos dizer assim Uma casa que está totalmente abandonada Parada Uma casa muito triste Uma energia muito sofocante Então Não compensa, né? Um grande abraço A todos vocês aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ah, pessoal Continua aí Tá? Que eu vou estar fazendo a tiragem das cartas E também vou estar Mandando um abraço aí Para todos que estão pedindo Viu? Mandando um abraço aí, Rafa Falou, galera Brigadão Que está acompanhando a gente Até a próxima investigação Falou Olá, pessoal Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vocês viram a que ponto que chega a energia de uma casa A vibração de uma casa É bem complicado, né, gente? Por isso que a gente tem que cuidar Não só dos nossos caminhos Da nossa vida espiritual Mas também temos que cuidar muito bem da nossa casa Viu? Porque senão O que acontece? Esses espíritos acabam achando uma brecha Que é a brechinha que a gente sempre deixa Que a gente sempre dá E acaba infiltrando dentro das nossas casas E tudo, tá? Tudo que a gente faz Tudo que a gente fala Tudo que a gente vibra dentro de uma casa Fica impregnado nas paredes Então, ó Vamos cuidar bem das nossas casas aí, viu? Eu vou mandar abraço aí Porque eu estou com uma lista enorme Gente, gratidão pelo carinho, viu? Vamos lá Edivaldo Alves De Sertanópolis, Paraná Josi Batista De Itaperuçu João de Curitiba, Paraná Cátia Cristina de Mojim das Cruzes, São Paulo André Paula De Santo André, São Paulo Felipe Henrique Carneiro de Ribeirão Preto, São Paulo Claudinha Alves do Rio de Janeiro Vandelma Cunha de Recife E também para o Diego Góz de São Bernardo do Campo Gente, quanta gente maravilhosa aí Inscrita no canal Quanta gente acompanhando o nosso trabalho Olha, gratidão a todos vocês Eu não sei como agradecer aí todo esse carinho E hoje eu recebi aí o relato da nossa amiga Rosa Maria dos Santos É uma pena aí que a Rosa Maria dos Santos Não deixou pra gente a cidade de onde ela é Mas vamos lá Ela me relata que depois de anos Ela voltou a morar aí na casa dos pais Que já são falecidos E ela diz que dorme no quarto, né? Que era deles Ela já sentiu alguma coisa se aproximar Dela pelas costas Já sentiu alguém, né? Em cima dela quando ela estava deitada E o irmão mais novo dela Já foi velado nessa casa E ela me pergunta Será que tem espíritos na casa? Bom, Rosa, eu vou te responder aí, ó Tá? Através do baralho cigano Vamos embaralhar aqui o baralho E vamos ver o que o baralho cigano responde aí Se na tua casa existe aí Algum espírito, alguma energia Alguma entidade, né? Alguma força aí Negativa Que esteja, né? Te atrapalhando Que esteja convivendo aí No meio de vocês, tá? Seguinte, minha amiga, ó Sua casa tá energeticamente Tá bem sobrecarregada, tá? Você precisa, né? Fazer uma limpeza energética aí Pra tentar, né? Remover aí Limpar energeticamente Essas energias que estão impregnadas aí É o que eu acabei de falar, né? Tudo fica impregnado numa casa, tá? Então você precisa cuidar bastante disso daqui Você é uma pessoa que é sensitiva, tá? Tem uma sensibilidade grande Tem uma sensibilidade bem grande E por isso que você vai sentir Por isso que você vai Poder se conectar com essa energia aí, né? Com a presença de espíritos Se o ambiente está bem carregado ou não, tá? Então você tem sensibilidade Precisa cuidar disso, tá? Rezar mais Cuidar mais disso Na sua casa, tá? Tem sim Tem espíritos na sua casa Tá? Olha aqui Mas fica tranquila Que não são os espíritos do seu pai Nem da sua mãe, tá? Seu pai e sua mãe Não se encontram mais no plano Na crosta terrestre Seu pai e sua mãe Já passou por um plano espiritual Olha que bom isso, né, minha amiga? Que bom ouvir isso, né? Agora O seu irmão mais novo, tá? Esse precisa de ajuda, tá? Esse que foi aí velado na tua casa Precisa de ajuda Esse não passou Para um plano espiritual Então o que que acontece? Junta, né? A presença aí do seu irmão E fora o seu irmão Eu vejo aí outros obsessores na sua casa, tá? Olha, tem mais um obsessor aí na sua casa, ó Então junta toda essa energia, né? E o que que acontece, ó? Fica Tudo impregnado aí Fica atrapalhando O desenvolvimento da tua casa Da tua vida Do teu caminho Era pra você estar melhor Seus caminhos estão fechados Seus caminhos não estão 100% abertos Você precisa trabalhar aí, tá? Com uma abertura dos teus caminhos Então assim, o que que acontece? Sensibilidade você tem Você vai sentir sempre, tá? Seu irmão mais novo O que foi velado aí na tua casa Ele precisa passar para um plano espiritual Então você tem que cuidar disso Fazer energeticamente limpezas, né? Energética na sua casa Fazer a frequência energética da sua casa Tá muito baixa Então tem que levantar isso, minha amiga, tá? Tem que fazer a casa transmutar em outro tipo de energia Energia boa Energia branca Energia positiva Aí você vai ver como que as coisas vão fruir bastante Seus caminhos precisam se abrir Você tem um astral super bacana Super legal Que poderia estar te trazendo muitos benefícios aí, né? Muitas oportunidades E seus caminhos estão assim, ó Fechado, tá? Não tá 100% Mas tá impedindo você de conseguir muitas coisas De realizar muitas coisas aí Tá bom? E outra coisa Rosa Maria Minha amiga Cuida da tua saúde, tá? Fica esperto com a tua saúde Principalmente agora Depois de julho, tá? Nesse ano Principalmente depois de julho Fica meio esperto com a tua saúde, viu? Fica de olho aí Se você ver que você não tá legal É tudo físico Não tem nada de... Não vai ser nada espiritual Vai procurar um médico Você entendeu? Fica de olho aí Porque a sua saúde Ela vai dar uns gritos aí Ela vai dar uns chamados aí Falando, opa Vamos cuidar disso Tá bom? Um grande abraço pra você Rosa Maria dos Santos Muito obrigado pela sua participação E muito obrigado a todos vocês Que estão acompanhando o canal Viu, gente? Mais uma vez, olha Só tenho que dizer aí pra vocês Gratidão, tá? E quando eu for mandar aqui as cartas Não esqueça, gente Não esqueça, pessoal De colocar o seu nome A sua data de nascimento E a cidade de onde vocês estão me enviando E também peço pra vocês Sejam mais objetivos Não coloque aquele jornal desse tamanho Que não dá pra ficar lendo aqui Eu tenho que ser bem rápido aqui Tá bom? Mas eu, né? Como sempre digo Eu sou apaixonado pelo mundo espiritual E eu amo, né? Poder estar auxiliando De alguma forma Poder estar ajudando Vou deixar meu telefone de contato Pra quem realmente está precisando, tá? Eu dispenso aí curiosos, viu, gente? Então só quem realmente está precisando Conversar comigo De uma ajuda, tá? De uma palavra De, né? Talvez de uma tirada de cartas De uma pré-consulta, tá? É uma pré-consulta, pessoal Não é uma consulta, tá? Então é o 43-9-8452-2478 Tá? Tenham paciência Que eu vou com certeza Atender a todos Ah, pessoal Logo a gente vai fazer também O sorteio de umas lindas camisetas, tá? Não são essas, né? A gente mandou fazer umas novas camisetas aí A gente vai estar fazendo o sorteio pra vocês Então fica ligadinho no canal Não esquece de compartilhar Não esquece de deixar o like, pessoal Deixa o like pra fortalecer o canal, tá? Então vamos lá Se você não é inscrito E também aí Não esqueça de se inscrever, né? Se inscrever no canal Tá ajudando aí Pra que a gente possa chegar Um pouquinho mais longe E tá ajudando os nossos irmãos desencarnados Gente Fica com Deus E até a próxima